Música Saudade é missão cumprida, né? Você disse dever cumprido mesmo Não é só um curso que eu tô fazendo Não é só um programa mais que eu aprendo Não, eu tô crescendo como pessoa aqui É você entrar aqui sem saber desenhar nada E você entregar um projeto de um apartamento inteiro Todo criado, desenhado, desenvolvido por você É muito impressionante Eu adorei Música Música Eu acho que a escola consegue dividir bem isso Porque apesar de cada aluno estar num módulo Estar num momento diferente no curso Os professores conseguem atender todas as necessidades Que os alunos têm ali no momento E principalmente o vínculo que você constrói com os colegas Te ajuda muito Essa relação é muito boa Porque são pessoas totalmente diferentes Que se encontram no mesmo lugar Quando eu comentava com algumas pessoas Que eu tinha interesse de fazer o curso de design interiores Muitas pessoas, acho que pelo menos umas 4 ou 5 com quais eu conversei Diziam, eu fiz na Abra Fiz na Abra Então isso me motivou a querer vir pra cá Eu dei uma adequada no ambiente Fiz uma integração dos ambientes Deixei mais amplo Tirei bastante paredes que destruíam o ambiente Deixavam ambientes apertados e mal distribuídos Fiz uma amplitude Combinei tons sóbrios Pra dar aquela sensação de conforto De bem estar Sempre atentando as necessidades iniciais do cliente O projeto, ele na verdade é um apartamento De um casal É o primeiro imóvel do casal Na verdade é um casal jovem Foi atender todas as expectativas do casal E entregar o que eles tanto almejam Isso é um desafio assim incrível E graças a Deus eu consegui superar as expectativas deles Entregar tudo o que foi exigido E entregar um pouco mais Que eu acho que esse é o plus que o profissional tem que dar Que é o que a escola também nos ensina bastante Eu fiz um apartamento pequeno De 25 metros quadrados A varanda ela foi integrada com a sala E a lavanderia desvinculada um pouco da cozinha Porque dava pra visualizar tudo E esse projeto precisava ser funcional E esteticamente aconchegante também Bonito E os elementos que eu usei foram mais neutros A cor madeira, o tom azul Uma iluminação direcionada pra alguns lugares Por exemplo, pra sentar, ler um livro Tem um cantinho da leitura Foi feito um fechamento da varanda com vidro A minha apresentação foi de uma casa que nós reformamos em Cidade da Leste No Paraguai A parte que eu usei no meu projeto Foi uma suíte, dois banheiros e um jardim de inverno Fizemos um jardim de inverno, teto de vidro Porque eles queriam uma iluminação natural Colocar duas suítes dentro de um espaço pequeno Com dois banheiros bons No geral, assim, a casa ficou muito boa Teve uma metragem aumentada em 69 metros quadrados E ficou super bacana o projeto, né? Não sei o autor dessa frase, mas diz O que não te desafia não te faz crescer E é muito verdade Porque quando você tem o desafio Você tem que buscar os caminhos pra conseguir realizar, né? Eu acredito que o desafio sempre leva a gente pra frente Então, enquanto você tiver um desafio Alguma coisa nova pra você enfrentar Você anda pra frente Você não desanima Agora, a partir do momento que vira uma coisa Uma mesmice, no caso Você desanima E eu acho que o curso de design interior Leva a gente pra isso A cada dia uma criação nova A cada dia um desafio novo O que é uma coisa muito boa